E tamo aqui começando mais um Nós na Cozinha, né amor? Hoje tem torta! E hoje, começando esse vlog aqui, já dizendo que eu tô muito nervosa, porque eu tô com fome. Se ela não tomar cuidado, ela vai fazer igual um zumbi aqui, ó. Vai me atacar, né amor? Tá. Ai, quando eu fico com fome, eu fico nervosa. Nervosa, chata, insuportável. O que mais? Qual outro? Qual outro, amor? Acabou? Olha só, amor. Brincadeira, ela só fica nervosa, só. Me ajuda, me ajuda, socorro. Socorro, socorro. Mas então, a torta vai ser do quê? Vai ser... Ó, o prato chefe aqui da torta é o brócolis, né? É. Mas aí vai ter... Aqui, ó. Já piquei, tudo pequenininho. Vou refogar na cebola, vai alho, vai também uns pedacinhos de batata. Se tivesse cogumelo, a gente colocava cogumelo, mas não tem, né? Faltou comprar milho também, né? Milho fica bom. Milho combina na torta, né? É isso. O brócolis fica bom. É verdade. E o Mor sempre guarda o talo do brócolis, da couve-flor, pra fazer mini chicken. Qualquer dia ele vai ensinar vocês a fazer. É fácil, não tem? A gente pode fazer essa receita no próximo sábado, né amor? Verdade. É. Porque tem que usar esses calos aí. Só pra vocês cozinhar feijão, porque vai feijão também na receita. Bom, aqui tem um monte de cebola, igual a gente gosta. É, uma cebola. Então primeiro o Mor vai fazer o recheio aqui, e daqui a pouco ele volta pra ensinar vocês a fazer a massa. Exatamente. Já tô refogando tudo aqui, ó. Consegue mostrar a panela pra eles, amor? Nossa, sim. Ó, coloquei os pedacinhos de batata aqui junto, joguei os temperinhos. Tá bem colorido, bonito. Agora eu coloquei um pouquinho de água, e vou tampar pra dar uma reduzida, né? Porque não pode ficar esse estalão de brócolis grandão, tem que dar uma reduzida pra caber dentro da nossa torta, né? Então eu vou abaixar o fogo, vou deixar aí, e enquanto isso, eu vou fazer a massa da nossa torta. Vem então, amor. Vamos. Você que você vai vir pra cá? Ai, eu vou aí, peraí. Vamos lá. Só uma coisa. Sim. Hoje você não penteou o cabelo, né? Não penteei. Esse cabelo dele, gente, ele fica com uma neura, que ele tem que pentear o cabelo, ele fica postando o peito o tempo inteiro nos cabelos. É que eu gosto de pentear o cabelo, porque faz massagem no meu couro cabeludo, relaxa. Tá certo, é que não penteia o cabelo, né, amor? Claro que é. Bom, vamos lá, vamos parar de conversa... Conversa, como é que fala? Fiada. Conversa, fiada. E vamos pro que interessa, que é comida. Então, ó, duas xícaras. Eu vou fazer duas receitas hoje, minha gente, mas eu não sei se vai caber tudo no meu liquidificador. Então eu vou fazer a metade, depois eu faço a outra metade. Os ingredientes estão tudo aqui na descrição do vídeo. Se você quiser tentar fazer essa receita, faça. Porque se a gente consegue fazer, vocês também conseguem. E lembrando que você pode colocar o recheio que você quiser. Exatamente. Entendeu? A gente tá fazendo de brócolis. Isso. Nossa, dá pra fazer com tanto recheio gostoso, né? Nossa, dá. As combinações boas. Dá. Imaginação é o limite. Então vamos lá, duas xícaras de farinha de trigo. E sabe o que eu lembrei agora? O quê? Ainda bem que saiu um sol, ó. Ó, saiu mesmo. Porque vai ter que ligar o liquidificador. Ah, é verdade. E hoje tava nublado. Tava. Mas mesmo estando nublado, você sabe que ia ligar, viu? Porque durante o dia, como a gente tem duas placas agora, elas captam bem até pra ligar o liquidificador. Funciona. E ele é fraco, né? Fraquinho, é. Deixa eu ver aqui na minha lista de ingredientes aqui, ó. Minha colinha. Duas xícaras de trigo. Meia xícara de óleo vegetal. Nossa, então vai uma xícara de óleo vegetal. Mas vai fazer uma primeiro, né? É. Porque não vai caber ali, ó. Verdade. Então vai. Meia xícara, então, hein, amor? Meia xícara. Olha que óleo bonito. Olha isso aqui. Isso aqui dá uma lubrificada nas artérias, na veia, do coração, que é uma beleza, hein? Nossa senhora. Aí o pessoal ainda confunde, né? Fala que veganismo é sinônimo de saúde. Mas não é, tá? Veganismo. Não é porque você é vegano que você tem saúde. São coisas diferentes. É que às vezes a pessoa coloca tudo no mesmo balaio e fala que é tudo a mesma coisa. Então... Às vezes você come de tudo e você é mais saudável que nós. Exatamente. Então evite, tá? Ah, não faça como a gente. Evita óleo, evita farinha de trigo, evita açúcar e vive de luz. Não, brincadeira. Tem jeito, né? Tem jeito, sim, tá? Mas evite essas coisas. É lógico que eu também não vou ficar comendo isso aí todo dia, né, amor? Vou comer torta todo dia? Vou. Não, não vamos. Eu vou comer toda semana. O que nós vamos comer todo dia é couve. Porque tem 10 pés de couve agora plantado lá que a gente plantou ontem. Os membros já viram que a gente plantou, né? Mas depois a gente faz uma filmagem e mostra pra vocês também. Então, ó. Meia xícara de óleo vegetal. Duas xícaras de água. Vamos pôr água aqui. Eu gosto da massinha de torta, sabe? Eu gosto bastante. Ela fica meio molhadinha, né? Eu só não gosto. Eu não sei se foram algumas que a gente fez que ficou com gostinho de fermento. Não tem anguinho. Sabe aquele gostinho de fermento? Talvez tenha posto muito fermento, né? Eu acho que tem que começar a maneirar no fermento também, né? Verdade. Talvez colocar menos. Meia xícara de óleo vegetal. Duas xícaras de água. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma colher de chá de sal. Ih, esse negócio de colher de chá, lasca, hein, amor? Qual que é de chá agora? Eu acho... Essa aí é de chá. Eu acho que essa é de chá. Essa é de chá agora, tá certo. Porque a menorzinha é de café. Essa é de chá. Depois vem a de sobremesa. E a de sopa, que é a grandona. Isso. Deixa eu passar uma aguinha aqui. É uma colher de chá, né, que eu falei, amor? De sal. Isso. Então vamos lá. O sal também é bom pra saúde. Aí, tem que dar uma monelada, né, minha gente? Deixa eu ver se é uma colher mesmo. É isso mesmo, né? É. É isso mesmo, isso. Só que eu vou pôr... É, eu vou pôr assim, porque como é bastante líquido... Olha só, hein? Vou deixar aqui. Agora você vai bater tudo, amor, e por último a gente põe o fermento. O fermento, acabou, né? É o óleo, a água, o sal e o trigo. Isso. Você não põe. É bem tranquilo de se fazer, tá vendo? Então dá pra você comer toda semana. Dá pra... Não, é. Toda semana, uma vez na semana, pelo menos. Eu vou fazer toda semana, amor, vai ser bom, né? Agora é só bater tudo isso aqui, vamos lá. Vai lá. Depois eu dou uma raspada com a colher aqui. O amor já bateu a massa aqui, ó. Mostra pra eles aí dentro, como tá bonito, ó. É que eu derramei já um pouco de fermento aí, né? E aí ele tá colocando aqui o fermento. Uma colher de sopa. Caso fique com gosto de fermento igual eu não gosto, eu falo pra vocês. Aí vocês colocam um pouco menos, né amor? Isso mesmo, isso mesmo. Agora é só bater de novo. É, bate aí mais um pouquinho. Deixa eu ver o recheio aqui. Ó. Ui, que bonito! Uma delícia! Amor, explica pra nós, o que você tá fazendo aí? Então, essa técnica aqui é uma técnica muito avançada. Deixa eu mostrar. Pra sua massa, pra sua torta não ficar muito assim, torta. Entendeu? Você põe o seu recheio numa peneira. Certo. Aí você vai apertando assim, ó. Pra não ficar com excesso de líquido. Ó. Aí pode acontecer diversas coisas com a sua torta, entendeu? Que eu não sei quais. Mas a gente sempre aperta assim, pra ficar mais sequinho, pra não dar ruim a torta. Entendi. Aí o Mor já fez a primeira massa. Tá, em algum lugar. Eu não sei onde tá, amor. Tá guardadinho ali. Tá guardado. Ele fez a primeira massa, agora a gente vai fazer a segunda. E aí a gente já volta pra montar a torta. Ah, e vou untar também a forma. Untar? É. Vai ler aqui, do Mor. Mas no vídeo nós untou. Não untamos não. Untamos sim. Vamos dar uma olhada. Com trigo e... E óleo. Óleo e trigo. Vou dar uma olhada, aí eu falo que isso é verdade. Vamos ver quem tem razão. Ai, ai, ai. Voltamos, pessoal. Já batemos as duas massas. Uma massa tá aqui e a outra massa tá aqui. Lembrando que a gente fez o dobro da receita, né, Mor? Foi. Pra ficar uma tortona. As quantidades da receita normal vai tá aí na descrição. Então a gente tá fazendo o dobro. E agora nesse exato momento, deu um piripaque do Chaves aqui. Ah, só uma coisa. Ah? Eu tinha razão. Paçoca tava certa e eu estava errado. Mas na verdade eu não sei se tem necessidade. Vocês que entendem de massa essas coisas, comenta aí se tem necessidade de untar. Certo. Prontou pra não queimar, né, mas... É, exatamente. Então eu vou colocar essa primeira massa aqui, ó. Aí a paçoca vai despejar uma massa ali, aí a gente joga o recheio e em cima a gente joga outra massa. É, vai dar certinho. Vai ficar bom. E enquanto isso, eu vou explicar o piripaque do Chaves. A gente foi ligar o liquidificador e não ligou. Não tá vindo energia pra essa reguinha aqui, ó. Não sei se foi algum gato que bateu a mão em algum fio. Eu acho que não, porque todos os gatos estavam dormindo. Pode ser. O nosso inversor continua ligado. Não sabemos o que aconteceu. A gente vai dar uma olhadinha, porque agora nesse exato momento a gente tá sem internet, desligou aqui todos os equipamentos. Pode ter sido alguma emenda que às vezes, como aqueceu muito com a do liquidificador, ela deu problema na emenda. Então vamos descobrir. E todas as emendas são muito bem estruturadas, né? Então... Será que esse recheio aqui vai dar, amor? Vai dar, fica tranquilo. Põe devagarzinho, viu? Assim? Ó, vamos filmar pra eles. Isso. Vou filmar daqui, ó. Oi, que delícia, minha gente. Fica melhor. Isso. Vai ficar bom. Tá dando água na boca já. O meu estresse já passou... Já vai espalhando mais pra lá, amor? Porque você coloca num lugar só, às vezes vai faltar. O meu estresse já passou porque eu comi uns tomates? É, passou a comer uns tomates ali, já tá bom check. Agora o chá já tá tranquilo, amor? Tá, melhorou já. Melhorou quantos porcento? 3%. Ó, bastante, hein? E você aí, fica nervosa quando tá com fome ou nervosa? Eu, quando eu tô com fome, nossa senhora, parece que eu saio do corpo e volto. É difícil. Daqui a pouco a gente volta, então. Aí é só pôr no forno e deixa assando. Acho que uma meia horinha, pelo que tá no vídeo lá que a gente gravou. Aí assim que assar, né, tem que dourar, né, amor? Tem. Assim que dourar, a gente volta pra mostrar pra vocês. Ó, então deixa eu explicar. Então, depois que eu rechear aqui, eu vou jogar a outra massa aqui em cima. Isso. Entendeu? Porque isso aqui vai ser o recheio. Ó. Então, é isso. Daqui a pouco não é volto. Cês tão vendo que já tá de noite. O amor tá aqui clareando com refletor. Refletor aqui, minha gente, ó. E será que eles estão preparados, amor, pra ver a torta mais bonita da vida deles? Mais gostosa? Estão preparados? Estão, estão. Estão sim. Estão. Então, vamos lá. Ó, tá aqui a torta. Vixe, olha. Tá filmando? Tô filmando. Pode ir? Vou comer muita torta agora. Fica assim, amor. É o seguinte, hoje é o segundo dia de gravação. Certo. Porque essa torta, ela ficou tão boa. Quer sentar, amor? Tão boa. Vou até sentar. Senta aí, amor. Ela ficou tão boa que a gente não aguentou, entendeu? É. Aí a gente comeu tudo, mas deixamos um pedaço. Tudo? Não. Deixamos um pedacinho pra gente gravar, pra mostrar pra vocês, né? Ó, ó. Olha só. Vou pegar ela aqui. Ficou bonita, amor. Ficou bonita e gostosa, né? Ficou muito boa o recheio. Funcionou. Ó. Gente, tá um sabor, assim, espetacular. Por isso que a gente já comeu tudo. Vocês podem perceber que ficou boa, né? Porque se não tivesse ficado boa, tinha um monte ainda aí. Amor, eu vou te dar um pedaço menor. Não, mas isso aí é tudo pra você. Não, gente. Eu já comi pipoca pra você poder comer esse pedaço aí, ó. Nossa, mas eu tenho pipoca também. Não, mas depois eu faço pipoca de novo, tá? Então eu vou experimentar. Ó, vale a pena fazer essa torta na sua casa. Vale. E uma dica também. Não ficou com gosto de fermento. Não. Lembra que eu tava toda preocupada com o gosto de fermento, que é ruim? É. Então, não ficou. Porque na segunda receita, quanto você colocou de fermento? Meia colher de sopa só. É, então... Então, ao todo eu usei uma colher e meia. É, porque a gente achou que fazendo duas massas e colocando a quantidade certa de cada massa, a gente achou que ia ficar muito fermentado, né? Verdade. Mas assim ficou excelente. E vamos experimentar. Vamos. Ó, você coloca a luz aqui debaixo, fica meio assustadora. Igual filme de terror, ó. Nossa, é muito boa, amor. Tá boa, né? A gente vai fazer toda semana. Vamos fazer toda semana. Come logo, senão vou atacar isso aí. Vamos dividir. Não. Ó, ele quietinho. O ganache também quer. Dá pro ganache. Não, não, não. Hum, muito bom. Nossa, gente, vale muito a pena. Vale muito a pena, né? Vou terminar de comer aqui. Vocês viram que essa torta é boa, Brasil? Então faça na sua casa. E já aproveita e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo que vai sair por aqui. Deixa seu like no vídeo que é muito importante e deixa um comentário aqui embaixo. Bem legal. É dando op... 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 opção? Opinião. Opini... não, opção. Opção? Sobre outros recheios. Ah, verdade. Outras opções. Outras opções. Então você deixa aqui nos comentários. Lembrando, opções com legumes, tá bom? E se possível, seja membro do canal. Assim você vai ter benefícios exclusivos. E se você não puder ser membro, não tem problema nenhum. Só você estando aqui assistindo os vídeos já ajuda muito, muito, muito. E obrigada por assistir até aqui. E tchau! 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 Tchau!